Olá, 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 pessoal, estamos aqui mais um Papo Reto, nosso programa semanal aqui, Papo Reto, quem quiser ser avisado é só clicar aí no sininho, clicar no curtir que vai receber todas as comunicações de quando o nosso programa vai para o ar. E hoje nós estamos aqui com a nossa deputada estadual do PT de São Paulo, Tainara Faria, nossa companheira lutadora, jovem deputada, que foi vereadora lá na cidade de Araraquara, começou lá, é formada em direito, é uma lutadora, uma desbravadora e está aqui hoje com a gente. Tainara. Zaratini, uma alegria estar aqui no seu espaço, no Papo Reto, conversando aí com todas as pessoas que se interessam por política, que querem cuidar do Estado de São Paulo. E parabéns você por semanalmente estar convocando as pessoas para vir aqui discutir o Estado de São Paulo melhor. Estou muito feliz de estar aqui no Papo Reto com você. É isso aí, gente. Olha, hoje o nosso papo aqui é sobre uma péssima ideia do governo do Tarcísio de Freitas. Tarcísio resolveu copiar o que tem de pior no governo do Bolsonaro. Ele vem com aquele jeitinho de que não é bolsonarista, de que é um direitista moderado, tentando passar uma imagem também de que é um grande fazedor de obras, tocador de obras. Agora já anunciou que a linha 6 do metrô vai atrasar três anos, só três anos, viu, gente? Só três anos. Então, é essa coisa toda. Mas agora a máscara dele está caindo. E ele aprovou na Assembleia Legislativa as escolas cívico-militares. É isso aí, Isabel. Tainara, o que é isso? Escolas cívico-militares? Conta para nós como é que é esse projeto do governador. Favoroso, monstruoso, como todos os outros projetos do governador Tarcísio, de desmonte à educação. Nós não podemos esquecer, e vamos falar mais para frente disso, que ele também protocolou o projeto de lei que flexibiliza os investimentos na educação no estado de São Paulo, que não tem mais a obrigatoriedade, não teria, de investir os 30%, que pode jogar 5% para a saúde, caso os gestores, os prefeitos queiram, o que é muito prejudicial, porque a gente sabe que o que está sendo preciso no estado de São Paulo é investimento para a educação. Nesse processo todo, a gente vê o que ele quer, o sucateamento. Vamos voltar, então, e vamos falar dos projetos sobre a escola cívico-militares do estado de São Paulo. Esse projeto, ele está fantasiado, parece que ele é uma coisa boa, porque ele não coloca a obrigatoriedade. Ele fala, autorizo as escolas que quiserem aderir ao modelo cívico-militar, que elas possam, então, fazer adesão a esse modelo de acordo com o que o projeto prevê. Mas vejam, primeiro a gente sabe que nós temos diretores acuados em todo o estado de São Paulo, que essa coisa de ser aí facultativo, a escolha do diretor, ela é muito complicada. Então, na maioria das vezes, esses diretores sofrem pressão das diretorias regionais de ensino para que apliquem o modelo, para que façam adesão a esse modelo. A outra questão são os municípios pequenos, onde tem apenas uma escola. Porque o que ele diz? Não, se você não quiser, você não precisa matricular o teu filho em uma escola cívico-militar, você pode matricular em outra. Mas e se a única escola do município fizer adesão a esse programa e não tiver para onde levar esta criança? Então, é um projeto extremamente nebuloso, agora aprovado na Assembleia Legislativa, que traz essa faculdade, mas que a gente sabe que, na verdade, vai impor um modelo de escolas cívico-militares no estado. Ele, muito provavelmente, focando ainda uma pré-candidatura para o ano de 2026. Então, ele quer mostrar, através da segurança pública, para nós ele mostra como não fazer essa faculdade de ligar as câmaras policiais na hora que está fazendo a operação ou não, essa questão das escolas cívico-militares, mas ele quer mostrar, através da segurança pública, que está sendo um fracasso, diga-se de passagem, que está muito bem, que ele está indo muito bem, que ele é um ótimo pré-candidato para 2026. E aí, a outra questão desse projeto, o que ele traz? Ele traz que um policial da reserva, já aposentado, vai poder, então, fazer aí, ter a sua presença nas escolas com um salário de 6 mil reais, que espantou muito aos deputados e deputadas que discordam desse projeto. Porque, primeiro, o governador Tarcísio deu uma declaração há pouco tempo que ele disse o seguinte, que os professores podem não ter os melhores salários, mas eles têm amor. Todo mundo ouviu essa declaração estapafúrdia do Tarcísio aí. Porque os professores reivindicam os seus direitos, muitos na categoria O, esperando para terem aulas atribuídas, com uma incerteza gigantesca, com o salário defasado, e ele vem e fala que o policial da reserva, então, nas escolas terá um salário de 6 mil reais. O agente educacional ganhando um terço disso, outras pessoas do corpo dissente ganhando muito menos, e aí ele vai colocar uma figura a circular nas escolas para ganhar muito mais que os professores, enfim, as outras agentes. Então, é um projeto inteiramente monstruoso. E a gente está com muito medo também de ter repressão dos professores, de eles não terem a liberdade de ensinar o conteúdo que se deve. Os alunos também estão com muito medo em relação aos seus cabelos, em relação a poder pintar a unha ou não, porque a gente sabe que o modelo das escolas militares, elas exigem um comportamento e um padrão de robôs. Não tem muita coisa por aí que a gente ainda vai discutir através da adesão ou não dos municípios. Mas vem cá, esse policial militar que vai ficar lá na escola recebendo 6 mil reais, ele vai fazer o papel do quê? Um bedel ou ele vai dar aula? O que ele vai fazer exatamente dentro da escola? O segundo projeto está mais para o bedel, não está previsto que ele vá ministrar aulas, está previsto que ele vai ficar circulando ali no espaço, garantindo a paz e a ordem segundo o que o projeto está colocando. Mas a gente sabe que, na prática, ou este policial vai ficar completamente ocioso, porque se ele não vai dar aula, se ele não vai ser agente educacional, se ele não vai limpar a escola, o que ele vai fazer no ambiente escolar, mesmo o policial da reserva, ou ele vai interferir diretamente ali, usando o poder e da força da autoridade, no conteúdo didático, na questão do dia a dia da escola, enfim, no intervalo, não sabemos. Então, na previsão do projeto, está querendo, vai interferir nas aulas. Mas você acredita nisso, deputado? Que o policial aí na reserva, querendo impor o modelo cívico-militar, não vai querer dar uns toquinhos de como o professor tem que dar aula ou não, de como o diretor tem que aplicar uma ascensão ou não a um aluno. Eu acho muito difícil um policial ficar apenas ali zombando, como um espírito zombeteiro na escola, para dizer que está ali. A gente sabe que, nas escolas cívico-militares do Bolsonaro, teve muito problema de conflito entre esses militares reformados e os alunos, porque o militar vai querer formar a fila, ele vai querer que ninguém faça barulho durante o recreio, que não pode correr no pátio, que não pode... Ah, um jogou água no outro, ele vai querer punir. E a gente sabe que deu muita confusão aí. Eu acho que, mesmo que ele seja o Bedel, vai acabar reprimindo. Quer dizer, o objetivo é reprimir as crianças, reprimir a juventude? Sem dúvida alguma, esse processo de sucateamento das escolas estaduais acontece há muito tempo. Primeiro, quando a gente entra numa escola estadual, mais parece um presídio do que uma escola. Elas são gélidas, frias, escuras, sem nenhum tipo de diálogo... Aqui em São Paulo, muitas têm grade. Muitas, pelo interior, pelo capital, para todo lado. Muitas grades, além dos portões em si, têm grades em janelas, têm grades nos próprios portões, impedindo o acesso de um espaço para o outro. Então, de fato, elas parecem presídios. Se você andar pelas escolas, você não vai falar que parece um ambiente escolar, de livre aprendizagem, ensino, de maneira alguma. Então, a gente já tem um modelo de escola, estruturalmente falando, que não dialoga com a didática necessária, com as necessidades, inclusive, do corpo docente e do corpo discente. Muito bem. Alunos, estudantes. Nós tínhamos um na década de 80, na década de 90, em 2000. Então, olha lá. A gente vai querer que todos se comportem de uma mesma maneira? De que jeito? Se são cidadãos diversos e plurais, né? A gente, lógico, tem que respeitar cada um e todos em suas individualidades. Não podemos aí ultrapassar os limites do respeito e nem permitir que aconteça o que muitas vezes acontece dentro das escolas. O racismo, a LGBTfobia, o capacitismo. Então, contra isso, a gente, óbvio, que luta. Mas a liberdade, assim, de se relacionar, de conversar, de ter seus amigos, tem que ter uma sala de aula. Todos os alunos já ficam enfileirados, que já está mais do que provado que isso não funciona, que o correto seriam círculos, né? Ambientes de conhecimento muito mais plurais e do diálogo. Recreio, intervalo, nesse espaço aí que as crianças vão tomar seu lanche, conversar. Se não puder chegar perto do amigo, se não puder ter qualquer tipo de brincadeira, enfim. Vai ser um espaço de repressão. Tem que ter a fila do menino e a fila das meninas, né? Para entrar na classe. Que história é essa? Uma coisa horrorosa. A gente não concorda com esse modelo. Mas eu penso que, de fato, a presença do policial nas escolas vai ocasionar esse enrijecimento das normas e a falta da liberdade de expressão. Você sabe, se você é muito mais nova que eu, mas quando eu estava na escola, no secundário, no ginásio, que antigamente chamava ginásio, que hoje é o fundamental, a gente tinha educação moral e cívica. Tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. O que que explicava? É uma matéria que falava sobre os símbolos da pátria, aprendia a cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, os conceitos de família, muita coisa daquela época que voltava voltando agora. Depois dessa Educação Moral e Cívica meio que se desmoralizou, aí eles mudaram o nome para Ordem Social e Política Brasileira, chamava OSPB, era uma matéria. OSPB, Ordem não, Organização Social e Política Brasileira, que era um pouco melhorzinha que a Educação Moral e Cívica, explicava o que era o Congresso, o que era o Executivo, o que era o Judiciário, enfim, mas também mais ou menos com o mesmo conceito. Então, será que não querem botar isso de novo, formar essa concepção dentro da escola, ao invés da escola ser um ambiente de discussão, de crítica, de formação de um pensamento crítico no jovem, ser essa forminha? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, primeiro, eu tenho várias críticas ao modelo do vestibular. É como se nós pegássemos diversos animais, um macaco, um elefante, um peixe, e mandasse todos escalar a árvore. É lógico que o macaco vai ter mais facilidade, o elefante não vai ter tanto e o peixe não vai conseguir. Então, o vestibular, estou falando isso e vou chegar na resposta do que o deputado perguntou. O vestibular, na verdade, as escolas estão programadas, a escola do ensino médio, os cursinhos pré-vestibular, treinar as pessoas para serem máquinas, responder aquilo que o questionário faz e nada além daquelas linhas. Mas a escola precisa ser um espaço livre de conhecimento e saber. As pessoas têm diversos dons, diversas habilidades que precisam ser exploradas. A partir do momento que você quer colocar todos os alunos numa única caixa, numa única habilidade, isso não funciona de maneira alguma. A gente não pode ter bons resultados a partir daí, né? Na questão de filas para tudo, não poder responder, porque muito do conhecimento se dá através do debate. Muito provavelmente, essa parte do professor falar, o aluno poder questionar e, lógico, tudo dentro do respeito, se acabar isso aí, acaba a produção de conhecimento também, porque faz parte do processo educacional. Então, a partir do momento que eles querem trazer de volta algo que já não funcionou lá atrás, teve que ser reformado, mas o que formou? Muitas vezes, pessoas que não pensavam criticamente, pessoas que aceitavam um único modelo, que não questionavam politicamente as ações de vários políticos, que não se colocavam e não se posicionavam aí com pensamento crítico. Isso só ajuda nesse processo de sucateamento das escolas, porque eles querem, através desse modelo de capitalismo, formar mão de obra barata. Gente que sai ali do ensino médio, que não queira nem fazer uma faculdade, que não queira nem fazer um ensino técnico, nada de superior, e que vai acabar aí ficando no subemprego para o resto da vida. Porque é o projeto de social para eles, ele é, na verdade, um projeto para o capital, para ter mão de obra em massa, barata, o corrigente vê. Muita gente, infelizmente, que tem o ensino superior, tendo que trabalhar com aplicativo, porque não consegue se colocar no mercado de trabalho. Então, se a pessoa não tem, com o ensino superior, não tem, muitas vezes, uma perspectiva muito boa, devido a uma garantia, imagina um cidadão com o ensino médio apenas, imagina um cidadão que vai parar no fundamental. Então, para mim, dentre todos os outros objetivos deles, que é acabar com a sociedade como um todo, é criar cada vez mais mão de obra barata, que aceite ganhar pouco para trabalhar muito. Você sabe, e todo mundo sabe, que houve aquela reforma do ensino médio. Foi feita no governo do Michel Temer. Ali, a famosa reforma do ensino médio, que criou os chamados itinerários alternativos. E os itinerários alternativos passaram a ocupar a maior parte da grade do currículo. Quer dizer, a maior parte das aulas passaram a ser o tal do itinerário alternativo. Que, teoricamente, era uma coisa bonita, porque o aluno podia escolher, ele fazia as matérias fundamentais ali e podia escolher um itinerário de onde ele pretendia se desenvolver. Só que a gente foi vendo que isso não se efetivou, porque os itinerários alternativos, os diretores colocavam lá matérias as mais esdrúxulas, você deve ter as coisas mais estranhas. E agora nós mudamos isso. Lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós aprovamos um aumento da carga horária das matérias fundamentais, matemática, português, geografia, história, língua. Então, nós aumentamos a carga horária e diminuímos os chamados itinerários alternativos. Muita gente fala, mas podia ter diminuído mais. Mas a gente tem uma correlação de força no Congresso Nacional, que a gente está vendo, quem está acompanhando as votações, vê que a direita, que o centrão, que é direita, se junta com a extrema direita e derrota o governo. Está acontecendo isso várias vezes. Então, a gente precisa negociar. Se o governo não negociar, ele não consegue. Então, a gente teve que fazer um meio termo ali entre o que a gente queria e o que era possível. E depois nós aprovamos o Pé de Meia. O Pé de Meia, que é uma bolsa de estudo para o jovem que recebe R$ 200 por mês no ensino médio. Ele recebe, ele pode usar esses R$ 200. No final do ano, ele passou de ano, ele recebe R$ 1.000, que vai para uma poupança. No ano seguinte, a mesma coisa. E no outro ano, também. Se ele entrar na faculdade, ele recebe mais R$ 1.000. Então, totalizando, R$ 9.000. Se ele quiser gastar os R$ 200 por mês, ele gasta. Se ele quiser guardar, ele guarda. Ele faz o que ele achar melhor. Se ele quiser comprar o lanche, se ele quiser comprar camiseta ou comprar tênis, é um problema que ele... Ou pagar uma condução para ir para a escola. É. Ou então ele comprar um livro. Enfim, é uma escolha que o jovem lá que faz, certo? Então, o governo do presidente Lula está focado em melhorar a qualidade do ensino médio. E, eu não sei se aqui... Eu estou vendo escolas que ainda não aderiram ao pé de meia. Você está... É gravíssimo. Eu estou acompanhando. Primeiro, eu quero dizer que os itinerários alternativos foram um grande desastre. Os professores tinham dezenas e dezenas, às vezes centenas de alunos ociosos, sem ter, de fato, uma matéria, um material para passar. Era de aula de rede social até as coisas mais horrorosas que a gente já viu. Então, funcionou, foi ruim. E que bom que se conseguiu, pelo menos, diminuir, gente. O deputado Zaratini coloca uma coisa central aqui. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A correlação de forças no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, a gente tem que fazer o que dá, infelizmente. Muitas vezes, com grandes negociações, não dá para provar tudo do jeito que a gente quer. Então, parabéns, inclusive, deputado, por travar essa luta por nós e por diminuir um pouco da carga horária desses itinerários, porque os professores ficavam desesperados. Quando a gente passava nas salas de aula, quando ia até escolas estaduais, eles falavam o que fazer agora, para onde eu mando esses alunos. Era muito difícil de criar conteúdo do nada para poder cumprir ali esses itinerários. Sobre a questão do pé de meia, eu queria. Eu queria que, na minha época, tivesse um pé de meia aí, porque você tem uma perspectiva que você vai terminar o ensino médio, que você vai poder ter ali seus R$ 9 mil, se você passar na faculdade ainda, mais R$ 1 mil, para você ter sua vidinha ali, para você se organizar financeiramente, para você ter uma perspectiva de não só de um investimento no futuro, mas para muitos alunos de continuar o ensino médio, porque muitos deixam para poder trabalhar, para poder ajudar os pais dentro de casa. Então, é uma política maravilhosa, a gente vai colher os frutos disso daqui a algum tempo, mas parabenizar, de fato, o governo Lula. Agora, existe uma postura do governador Tarcísio que, inclusive, nem ele, nem o secretário Feder, receberam o ministro Camilo quando veio aqui em São Paulo lançar o programa Pé de Meia. Então, existe uma política deles de completa desídia em relação a tudo que o governo Lula manda. Existia aquela bonificação para os policiais, para que eles fizessem cursos formativos em relação aos direitos humanos, todos os incentivos que se mandam não querem aderir. Então, a gente vai vendo que tudo que o governo Lula faz de bom, ele não quer implantar em São Paulo. E aquilo que ele consegue capitalizar enquanto governador para fingir que foi ele que fez e não o Lula, aí ele traz. Então, essa questão das escolas não aderirem é uma grande verdade. Além dele não dar atenção e pressão nas escolas, me parece que ele faz uma pressão ao contrário, para que não tenham, de fato, adesão. São Paulo fica de fora de um monte de questões de programas aí. É, o programa da cultura, né? A criação dos céus da cultura. Também ficou de fora. O governo do Estado não aderiu e os municípios, por consequência, não podem receber esse investimento dos céus. Exatamente. Tem outras políticas aí, tanto na cultura, como você disse, na segurança pública, como eu disse, na educação, que ele vem não aderindo exatamente para não dar a visibilidade ao governo Lula e para depois poder dizer que o governo não fez nada por São Paulo, que é uma grande mentira. É, você vê esse caso da segurança, né? Ele está contratando as câmeras que o policial pode desligar. Isso. E o governo federal adotou exatamente um padrão de câmera que não pode desligar. Então, depois, eles ficam falando, não, mas o governo federal não cuida da segurança, não ajuda. Eu me lembro que nessa operação que o governo Tarcísio fez no Guarujá, essa violência que foi feita, olha só, o policial que foi morto em primeiro lugar, que eles dizem que iniciou todo aquele conflito, eles alegam que um policial que estava fazendo uma operação numa favela, foi assassinado por um bandido. Pois bem, não, e essa câmera corporal filmou o bandido atirando nele. E graças a essa filmagem, é que eles conseguiram localizar esse bandido. Então, você vê que a câmera, nesse caso, foi favorável à polícia militar. Então, não só... Ela identificou quem é que tinha atirado. Então, a câmera tem uma importância muito grande. Ela diminui a violência policial. Houve uma redução das mortes causadas por policiais. e o combate ao crime continuou do mesmo jeito, mas se matou menos. Agora, nessa operação da Baixada Santista, eles desligaram todas as câmeras. Um absurdo total. Então, essa questão, Tainara, é que eu acho que a gente tem que olhar. Quer dizer, tudo que o governo federal está fazendo em prol da educação, da saúde, da cultura, da segurança pública, a gente vê que o governo Tarcísio faz diferente. Com certeza, não tem adesão. Inclusive, é muito importante essa postura do governo federal em disponibilizar para todos os governos dos nossos estados no Brasil. Aqueles que quiserem aderir a esse programa de segurança pública recebem, então, os recursos, mas a câmera tem que funcionar. E, como você colocou muito bem, deputado Zarate, não serve só para a segurança do cidadão que está aí sendo atendido pela polícia ou numa operação policial. Serve também para a integridade física do policial para ir atrás, caso aconteça alguma coisa. Agora, nos Estados Unidos há um estudo que os policiais até preferem ter a câmera e a câmera 24 horas ligadas para que eles possam se defender. Por que aqui está diferente disso? Inclusive, a gente passou agora por um... Está passando por operações em Paraisópolis, comunidade aqui em São Paulo. Eu estive lá ontem com um grupo. Por quê? Um menino de 7 anos, o Cauã, perdeu uma das visões, perdeu a visão de um olho por conta dessas operações policiais de uma bala perdida. E aí, primeiro, eles disseram, os policiais disseram que era um ferimento superficial, que não tinha dado nada. Superficial, perder a visão de um olho, eu não acredito que seja verdade. E depois, começou a circular na favela, na comunidade, um vídeo dos policiais tentando apagar e mexer na cena do crime. Pegar ali a... Como se chama? Das balas? Cartucho. O cartucho das balas, mexer em toda aquela cena para dizer que não foram eles. Mas aí não tinha a câmera dos policiais, mas tinha a câmera da comunidade. Então, a gente precisa, de fato, levar a sério essa política de segurança pública, porque se resolver sair matando todo mundo, a gente já não teria mais criminoso no Brasil, porque que mata de gente aqui não está escrito em conflitos policiais, tudo isso que acontece. Agora, o que é grave são os investimentos que o governo federal faz, os incentivos que ele manda não serem aplicados no estado de São Paulo. eu não me lembro ao certo o nome do recurso, que era lá do PRONACE, do Ministério da Justiça, inclusive, da Segurança Pública na época, que mandava recursos para investimento nas delegacias da mulher e nas políticas para as mulheres. O governo do Tarcísio também não aceitou, perdeu o prazo, não se inscreveu, não colocou o projeto. Então, é dessa maneira que ele tem feito, que é muito grave, porque quem sofre é quem está na ponta, é o povo do estado de São Paulo. E os próprios policiais, a polícia civil, a polícia militar. Desvalorizado, sem estrutura para trabalhar, do mesmo tempo. Agora, você vê, tem coisas que o Tarcísio não quer mostrar. Nós tivemos aí alguns dias na inauguração do Trevo do Bom Sucesso. Trevo do Bom Sucesso é uma obra lá na Via Dutra, Via Dutra é uma estrada federal, é uma obra que começou no governo Lula e depois foi paralisada e agora retomada no governo Lula de novo e foi terminada. E o Tarcísio não quis nem saber de aparecer lá para fazer essa inauguração. Se escondeu. Agora, nós estamos vendo o financiamento que o BNDES, por decisão do governo federal, está fazendo em relação à nova ferrovia ligando São Paulo a Campinas. Então, vai ter um financiamento grande de bilhões do governo federal. E o Tarcísio não quer ir assinar esse contrato com o presidente Lula. Também não quer mostrar. Tem financiamento para trens do metrô que vão chegar a Guarulhos também. Ele prefere atrasar a hora de três anos. Então, não está fazendo. Então, o que a gente está vendo? Ah, o túnel de Santos, Santos-Guarujá, o túnel Santos-Guarujá, ele não queria ir lá comparecer para assinar o convênio com o governo federal. Então, o Tarcísio, ele esconde os recursos que o governo federal manda. Quando ele interessa para ele receber o recurso para fazer as obras, ele pega o recurso e, agora, quando ele é um programa social, é um programa educacional, é um programa cultural, ele simplesmente se recusa a fazer, ele rejeita. Exatamente. Eu acredito, nós todos acreditamos, a eleição acabou em 2022, Lula foi eleito presidente, governador Tarcísio foi eleito governador do estado de São Paulo e, a partir daí, ele tem que caminhar enquanto chefes do poder executivo que são. Se ele quer fazer aquela brincadeira, a bola minha, eu vou pegar e ninguém vai brincar, ele está errado porque quem perde é o povo do estado de São Paulo. Então, querendo ele ou não, o presidente é o presidente Lula pela terceira vez e, a partir daí, ele precisa estar nesses eventos institucionais porque nós somos eleitos para isso, para fazer assinatura, para mostrar para o povo que está trabalhando. Agora, muito ruim a politicagem, deixar de aparecer em atividades importantes, deixar de inaugurações, deixar de assinar convênios importantes porque ele está, digamos, num lado oposto e porque quer se candidatar também em 2026, a gente sabe disso que ele já está em campanha. Só que é difícil esconder o tanto que o governo Lula está investindo no estado de São Paulo. A gente teve agora mesmo, vocês sabem que eu sou da cidade de Araraquara, um investimento de 143 milhões em obras exatamente para prevenir desastres ambientais. Ao contrário do que a gente viu acontecer lá no Rio Grande do Sul, o que infelizmente ceifou dezenas de vidas, né, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o governo Lula agora está investindo, investindo muito na prevenção de desastres, que é o que a gente precisa fazer. E também ele não quer mostrar, entendeu? Enquanto o governador de todo o estado de São Paulo não esteve lá junto nessa grande obra. E a postura que ele vem adotando que é completamente reprovável. A gente está vendo que o governo federal está investindo no estado de São Paulo, são recursos, vão ser anunciados ainda recursos para o PAC de drenagem, recursos para canalização de córregos, piscinões e outras obras hidráulicas, bastante dinheiro. Vai ter recursos também do PAC mobilidade, que ainda não foram anunciados, mas que vão ser anunciados aí nas próximas semanas. Ou seja, o governo do presidente Lula está jogando muito recurso em investimento para exatamente melhorar a vida das pessoas. Agora, voltando para a educação. Outro dia saiu a notícia que a educação no estado de São Paulo regrediu, diminuiu a aprovação, a nota. Você acompanhou isso? Acompanhei, mas acompanhei também o governador Tarcísio querendo colocar o chat GPT para dar aula para os alunos. O material didático dizendo que foi Dom Pedro que assinou a Lei Áurea e que em São Paulo querendo dar a entender que tinha praia porque foi proibido usar biquíni. Enfim, então, esses erros grotescos que vêm sendo cometidos pela administração do Tarcísio, essa vontade de desmontar a educação tem um reflexo direto na aprovação dos alunos, tem um reflexo direto no aprendizado. Então, a gente não pode esperar que essas ações dele não tenham consequências. E no ritmo que está indo é só ladeira baixa, é só piorar. Porque se ele vier aprovar na LESP, tem muita chance de ser aprovado porque ele tem maioria naquela casa, a flexibilização dos investimentos na educação, se os investimentos que nós temos hoje já são insuficientes, se a gente tirar mais ainda, decai a qualidade do material, do espaço físico, da alimentação, e a gente vai ter escolas cada vez piores para os alunos. E aí vai ter reflexo com certeza no rendimento, na aprendizagem e na qualidade que eles vêm aprendendo. É, a coisa está ficando muito ruim. Agora, o jeito que você falou, eles têm maioria na Assembleia, mas a gente viu também que no dia que foi votar, entrou a tropa de choque na Assembleia para reprimir quem estava protestando? Uma coisa horrorosa, acho que foi um tiragosto do deputado Zaratinho, do que vai ser as escolas, né, no modelo tarcígio de ser. Os alunos estavam ali legitimamente protestando contra esse modelo, vejam, os alunos que são os maiores interessados, os mais interessados no tema, sequer foram consultados, né, se eles querem esse modelo cívico-militar, se eles aceitam esse modelo nas escolas. Com muito custo, nós conseguimos uma audiência pública na LESP, que durou mais de três horas, mas é insuficiente para ouvir todas as pessoas, todos os interessados do Estado de São Paulo em relação ao projeto. E como ele gosta de colocar a garganta abaixo e aprovar os projetos, como ele fez com a Sabesp, nós não podemos esquecer que ele fez a mesma coisa com a Sabesp na LESP, vendo que teria mobilização popular, ele chamou o choque. E o choque que deu chave de braço nos alunos, spray de pimenta, cacetete, a gente tem vídeos, tá, isso aí, põe na rede social, a torta direita para quem quiser assistir. Então, é um modelo do governo Tarcísio, não um governo democrático, é um governo que impõe através da força, né, se o povo não quer aquilo que ele quer impor, então ele coloca as forças policiais para agirem, o que é totalmente desastroso, tal qual o governo dele. e alguns dias depois foi lá na faculdade de direito, né, de novo a polícia entrou lá para reprimir o protesto, e é uma coisa assim que a gente não esperava, porque eu participei do movimento estudantil durante a ditadura e a polícia militar não entrava na USP, não entrava, entende, tinha protesto lá dentro, tudo mais, a polícia militar não entrava, quer dizer, por quê? Porque o ambiente da universidade é uma autonomia, tem autonomia universitária, então o governador Tarcísio não aceita protesto, não aceita ouvir crítica, né, e vai querer colocar lá os seus militares aposentados, reformados, dentro das escolas, evidentemente para reprimir qualquer protesto, qualquer reivindicação, qualquer movimentação dos estudantes, né, eles falam, não, é para pôr ordem, é para acabar com o tráfico de drogas, toda essa conversa, mas no fundo o que eles querem é simplesmente impedir que o jovem possa reclamar, protestar de alguma coisa que está incomodando, né, é isso que nós estamos vendo, esse tipo de mentalidade que quer se impor no Brasil. Mas nós vamos para a luta, né, Tainara? Com certeza, não arredamos o pé da luta por nada, e a gente está aqui para ouvir o povo do estado de São Paulo, levar as pautas ou para a Câmara dos Deputados Federais ou para a LESP, com muita luta, nós vamos brigar pelo melhor para todas as pessoas. É isso aí, gente, vamos agradecer aqui a Tainara hoje a participação, aqui é 40 minutos, Tainara, e a gente aqui bate esse papo, né, e quem acompanha sabe muito bem que a gente está debatendo os problemas do nosso estado, da nossa cidade, né, e do nosso país, e sempre com a ideia de que nós temos que avançar, que nós temos que ter mais democracia, mais justiça social, mais liberdade. Muito bom, Zara, muito obrigada por esse espaço maravilhoso aqui no Papo Reto, você é brilhante como sempre, um deputado aguerrido, presente em todos os espaços do estado de São Paulo, conte sempre com a nossa luta. É isso aí, brigadão. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.